É rapaziada, esse vídeo não é tão legal, tô triste pra caramba, mas infelizmente cara, deu pau no motor do polo cara, acredito nisso cara, acredito Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, esse vídeo aqui não é um vídeo muito que eu tô muito feliz não cara, tô com alta astral muito baixo Porque mano, vocês não sabem o que aconteceu com o polo cara, nossa dá vontade de chorar rapaziada Eu acho que vocês sentiram saudade de alguns vídeos aí que eu não postei essa semana, não postei uma quantidade de vídeo boa Por que cara, infelizmente, meu polo deu problema no motor rapaziada Deu problema no motor cara, não acredito cara, nossa eu tô muito triste rapaziada, muito triste de verdade Mas, vamos olhar pelo lado bom, podia ter parado muito mais longe Eu tive uma sorte cara, que eu saí daqui, parei ali na esquina e quebrou na esquina de casa E meu pai conseguiu arrastar ele até aqui na frente de casa né cara, então tá parado já faz 3 dias que ele tá parado aqui Vocês podem ter sentido falta dos vídeos de polo aí, porque deu problema no motor cara Queimou a junta do cabeçote né cara, e tava entrando água com óleo, misturou água com óleo e ele não liga mais, ele não consegue rodar o motor E eu tava saindo de casa cara, daquela correria de trampo, aí o motor parou, parou, desligou tudo A água tava sumindo demais, todo dia eu tava colocando mais de 1 litro de água aqui nesse reservatório E então queimou a junta do cabeçote, aí eu vim e puxei a mangueira, a vareta aqui de óleo cara, olha como que tá o óleo O óleo é amarelo cara, misturado com água Ficou tudo amarelo Rapaziada, pode ser, eu tenho um lado bom ainda, porque pode ser que queimou a junta do cabeçote Entrou muita água dentro do cabeçote, e não tá, os pistões não tá conseguindo, conseguindo bater lá dentro Porque não tem lubrificação, ou pode ser que o motor travou cara, se travou rapaziada Se não, se, sei lá que aconteceu alguma coisa dentro do motor, travou alguma coisa de ruim Aí vai ter que fazer o motor do polo, eu vou tirar mais de 6 mil reais do meu bolso pra tá fazendo o motor inteiro do polo Então eu peço pra vocês rapaziada, esse vídeo aqui não é um vídeo muito feliz cara Muito, tô um pouco desanimado pra caramba Mas eu sei que tem uma galera aí que vai me apoiar, vai me fortalecer aí Vai tá me motivando a continuar Então cara, o que eu peço pra vocês rapaziada, é que estralem aí mano, ajuda Assistindo os vídeos aí no canal, pra gente fazer o motor novo do polo aí A ajuda de vocês aí vai fortalecer muito o canal, pra quem não sabe eu mexo no meu carro aí Tá totalmente mudado, o carro tá totalmente top E eu acabei de comprar as velas cara, de Iridium, vela de alta performance pra colocar De manhã eu comprei, quando foi a tarde o motor pifou Então rapaziada, mano, peço pra vocês que deixa muito like, compartilha pra sua família, compartilha pra todos os seus amigos aí E ajude cara, ajuda a gente nessa trajetória aí, trazer o projeto pra fazer o motor do meu polo Tô muito triste cara, dá vontade de chorar de verdade mesmo Porque só Deus sabe o tanto que foi a luta pra conseguir esse carro aqui, tá ligado? Não foi fácil mano, tá ligado? E dá esse problema aí, pra quem não sabe eu trampo em mercado Tô na minha correria sempre aí, postando vídeo E... rapaziada, é difícil cara, nossa, muito difícil cara Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir arrumar, tá ligado? Muitos me falaram assim cara, eu tenho pessoas que ao meu redor falaram assim Ah, vende esse carro, vende não sei o que Não vou vender cara, é meu sonho, isso aqui foi meu sonho rapaziada Foi meu sonho e eu vou continuar batalhando pra arrumar esse carro aqui Vou arrumar, não vou parar Vou batalhar mano, dia a dia nos trampos E vou arrumar esse carro aqui Porque esse carro aqui foi meu sonho E tô deixando do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhei sempre E vou conseguir rapaziada Mas, aconteceu né mano, não tem mais o que fazer O carro já tá parado E a gente vai ter que fazer rapaziada, vai ter que fazer O... abriu o cabeçote Não sei se vai ter que fazer o motor A gente vai desembolsar um dinheirão aí Mas, o carro tá bonito cara, ó Vocês veem como que tá o carro Tá bonitão, fiz muita coisa nele Já gastei um dinheiro já nele, tem um projeto vindo aí Mas a gente vai arrumar, vai trazer o filtro esportivo nele aqui, ó Vou colocar o filtro esportivo aqui Colocar as velas Iridium Que é vela de alta performance E eu vou deixar esse carro filé, cara Mas logo, logo ele vai tá na pista de novo rapaziada Com fé em Deus Mano, fé em Deus Me ajudem rapaziada Compartilha os vídeos Vamos bater aí uma meta aí de 700 likes, 800 likes aí Pra fortalecer, pra esse vídeo ser compartilhado E a gente conseguir um dinheiro pra arrumar o carro Porque você tá ligado né mano Dinheiro de mercado, velho Não sobra nada rapaziada Não tá sobrando muita coisa pra mim não, ultimamente As coisas tá muito caras Peças e tals Mas, o carro tá bonito rapaziada Se liga Tá muito top, mano A gradinha que eu fiz de fibra de carbono Tá muito brabo Mas a gente vai arrumar esse carro aqui Mano, vocês que acreditam no canal Fortalece mesmo Que a gente vai tá trazendo muito conteúdo É, vocês veem muito youtuber fazendo Ah, o carro quebrou No outro dia o cara arruma Eu já não, cara Sou diferente Eu sou pobre Não tenho muito dinheiro Pra tá fazendo tudo de uma vez É, batalha Trabalhando no mercado Correndo atrás dos vídeos E fazendo as coisinhas no polo, cara Mas, seis mil reais Vocês tá ligado que é brabo Brabo demais Mas, tomara a Deus que só precisa trocar a junta do motor Tirar esse óleo velho Colocar um óleo novo E matou o problema Se Deus quiser vai ser isso A gente vai tá indo atrás do mecânico Como Voyage Vou tá gravando esse vídeo hoje Vou fazer mó correria agora Trazer meu tio aqui Que ele é mecânico Vai ver o motor do meu carro Vai falar se vai precisar fazer Se vai precisar só trocar a junta O óleo E, rapaziada, mano Fortalece aí no like Compartilhe o máximo aí Tô fazendo esse vídeo mais Pra vocês entenderem Essa série que eu vou fazer aí Vou tá indo lá no mecânico agora Que é meu tio Ele vai tá arrumando meu carro aqui Eu vou levar pra ele arrumar Porque eu tenho confiança nele E... E a gente vai fazer essa trajetória, cara Então eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês entenderem mais ou menos Por que eu não tô postando vídeo É... O porquê O que que tá acontecendo com o Polo Que tá parado E eu tô indo atrás de mecânico Vocês não tão entendendo Então... Isso, é por isso Demorou? Mas o carro tá bonito, rapaziada Ó, se liga Se liga Precisa lanterna preta O carro tá Top, cara Top demais Só que infelizmente Motorzão Foi pro saco, mano Não sei o que pode ser Tomara que seja só a junta, rapaziada Mas a gente vai fazer esse projetão aí Vai trazer muito projeto brabo Vocês que acreditam no canal Eu... Mano Sem palavras pra vocês Que tão sempre apoiando Se inscrevendo Ativando o sininho Compartilhando todos os vídeos Deixando like Comentário Isso aí fortalece demais A gente vai continuar Essa trajetória E... Mano É isso aí, rapaziada Vamos fazer Vamos arrumar, né, mano Vai ter que arrumar Não vai ter jeito Mas... Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tenho fé em Deus E... Vamos pra cima, né, mano Não pode parar Não pode desanimar Isso aqui é apenas uma fase da vida Mas vai dar tudo certo Aquelas pessoas que falaram É... Vende o carro Porque esse carro aí não dá mais, mano Não vou vender Uma dica que eu vou deixar pra vocês Não vou vender Isso aqui, mano Muita gente vai pagar pau ainda, mano Tá ligado? Vai pagar pau Porque, mano As pessoas que desacreditaram em mim Tá mandando eu vender Cara, essas pessoas aí Eu não tô dando nem Nem bola Porque Existem muitas pessoas que têm inveja de você Tá ligado? E eu não vou vender, cara Vou arrumar E... Esse carro é meu sonho, cara Eu vou arrumar E... É assim, mano É bem os materiais, rapaziada A gente não pode se apegar muito Porque, mano Isso aqui vai ficar Um dia a gente vai morrer Então, velho Se você tem um sonho Realize, mano Se quebrar, vai lá Arruma E a gente vai arrumar Isso é louco, mano Vai vir muito projetão brabo ainda Até pra vocês que não estão entendendo aí A... A... Por que eu vou reagir O... Por que o polo não tá aparecendo nos vídeos e tal Você tá sentindo falta aí Você tá vendo que eu tô postando vários vídeos de voyagem É porque O motor do polo deu ruim, cara Deu ruim Mas... Vai se arrumar Se você quiser Demorou, rapaziada? Então é isso aí, mano A gente vai tá indo atrás do mecânico Vou trazer ele aqui Que é meu tio Ele vai tá vendo Vou gravar tudo pra vocês Vai ter que levar no guincho Até a casa dele lá Pra ele arrumar E a gente vai fazer esse corre aí, mano Demorou, rapaziada? Então é isso aí Tamo junto Fortalece nos vídeos Compartilha o máximo os vídeos aí Isso aí fortalece a gente Arrumar Trazer projetos novos Então tamo junto, rapaziada Fui Tchau 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 Tchau